E esse Clio com o para-choque de M4, irmão? Se ele levanta e coloca a leifante, coloca a mão na cabeça, fui eu. Onde a gente está? No evento de Madison Street Drive, já segue os caras que precisam perder os próximos. E só de entrada, um GT-R e um Evo 9. Esse é do Igor, não é? Eu não conheço ele, mas todo mundo fala bem dele. Já divulguei o evento aí, ó. E aí, galera, beleza? Rodrigo aqui, do Drives Fest, no Auto Shopping Praia Grande. Bora! Opa! Caralho, velho! E a velha da Porsche, né, mano? É a regona! Pô, vai se ferrar aqui, calma. Opa, vai ver o roxo. É um roxo. Isso aqui. Eu sei falar pra galera. Filma o Evo aí, vai mais bonito que eu. O que eu ia falar naquela hora, quando passou o GT-R, né? Muita gente fala, ah, com grana é fácil. Não é fácil, mano. Tem muito cara com grana que monta uns carros horríveis. O cara gastou muito bem nos carros, mano. Com os dois carros, ele tá lindo. Aí, sim. Olha o abacatão. Essa cor é a opaca? Não sei. Mas é bonita. Caramba. Aí, a pizza dá pra abrir. Opa! E aí, gatão? Nossa, hein, caramba. Ó, só um aviso. Esse vídeo aqui, como vocês viram na entrada, é a abertura do canal do vídeo, é a entrada do evento. Imagina vocês assistirem a saída do evento amanhã. Tá? Vamos trabalhar aqui. Aê! Opa! O quê? Do... Deixa eu não gravar a barulha. Pô, que da hora o desenho, velho. No Astra e na... Quer dizer, no Astra aqui, né? E no Peugeotzinho lá. Esse desenho de anime. Aí, ó. Ó, ficou bonito esse rosa no A1, velho. É tipo uma pegada muito bonita em japonês. Você olha uma... Você olha uma... Prova quase uma B37. O... Como é que faz? Esqueci o nome dos desenhos japonês. E o Beetle, tá ligado? Tinha esses adesivos no New Force Pige. Super Grau de 2. Edu! E aí? Tudo bom? Pelo Instagram eu conheço. Eu conheço pessoalmente. Tudo bom? É mais bonito ainda, né? Mais bonito ainda. É nada, não vem. Mais simpático ainda. Não é nada. Ele falou que eu sou mais bonito pessoalmente. Chupa. Também no Instagram é só falta de carro. Isso que é carro de homem. Atualmente eu só participo de dois grupos de carro. O Wizard Squad e o Gaijin. E esse é o outro. Você já dá um porra pra cá. Lógico que eu ia olhar pra ele. Oh, o carro é bonito, mas o dono. Caraca, a roda mudou a hora, não esquece. A roda larga, hein? Ele é mais do Gaijin. Ele também é do nosso grupo. É o Wanderth. Ah, ele fez drift no Gaijin Meet. Ó, pra quem quiser saber bom o que que o Velocomento é o Taki, ele é o Taki. E ele Velocou em casa, sabia? Vermelho? Nem ferrando. Meu Deus, que homem. Caralho, igual bala, hein? Vai arrancada, hein? E esse Clio com para-choque de M4, irmão? Não, é nada. Nossa, é de M4 mesmo, velho. E aí? É a mina no Toca de Eclipse, chama? As minhas estão representando hoje. Olha o detalhe no Milha, que louco. O baguio tá bonito, velho. O baguio tá bonito, velho. É hot form? Não. É Vitória. Olha só. Olha essa vermelha, velho. Não dava. Maré, a vermelha é... É a mais, né? É a mais. Ah, não é maré, ela é brava. Esse é o boboelinho, irmão. Obrigado. E aí? É rondeiro ou não é? Opa! Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. É rondeirão. Droga, é estilo Ducky. É, Clemin. Se fosse do Clemin já não tinha mais portas, tanto som. É bom que a gasolina tá barata agora, né? R$8,50. E aí? É rondeiro? É. Mostra o ronco aí, rapidinho. 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 Tem que tirar os atapadouros. É a turminha aqui, a barra. Um pouco de trabalho ali. Esse aí deve pegar vários boboelinho na estrada. Rupinho ainda, velho. Marquinha aqui. E aí? Então já tá aqui. Esses bagunceiros aí Caralho de viado, caralho Caraca Aí sim Oh, isso que é carro, hein Nossa, que lanterna linda, velho Olha isso Um pouquinho de pegamento Nossa, e aí? Não, é... Eu trouxe Tem que ter disposição aí, viado Fora? Ah, que piada Qual a polícia aí? O ar o 20? O ar o todo, né? Eu acho que é envelopado Espera aí Ixi, amaram a polícia por encontro ainda Relaxa o caralho Vai, você não tem chance de dieta não, fio Você levanta, coloca o elefante Coloca a mão na cabeça Fui eu Essa JC que custou um car Fez 90% dos caros Envelopados aqui hoje Verdade O que que você comentou depois? Que é uma bomba Mas é um carro muito pra cacete Por que que é uma bomba? Tudo caro pra cacete E não anda tão bem assim Pode ver que ela tá Pro carro que é É um carro barato É um carro caro pra mim Mas é um carro barato pro carro que é Justamente por isso Porque é muito caro manter, velho Ué, essa cor ficou bonita no Focus Ô, Guiara Que material que você usou? É o TAC É o TAC? É o TAC Ficou da hora Nossa, ficou bonito esse carro, velho O jetta roxo? Opa Pô, é sério O jetta roxo ia ficar bonito, velho O TAC é foda, né? Os caras tem material bom Argo azul com a zelzinha dourada Ficou bonito, hein, velho Caraca, as meninas Representando o Forte hoje Tô aí sim Oi, obrigada Olha esse aeropólio Que louco, velho O escapamento é coração Nossa, mas esse carro tá muito chique, velho Muito chique Nossa, que coisa mais linda, velho Rapaziada, um dia vocês vão ver um GT aí no canal ainda Um dia Nossa, isso tá lindo demais o carro, velho Que salada é o que? A-19? Combinou com o GT? É o Mizuta O barulho dele é bonito, hein, velho O que dá mais? Compraria pra eles Mano, rapaziada Vou tentar gravar aqui um take Do carro do Iga pra vocês Dizer que tá animal demais E assim Que isso é o Iga E assim Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.